E aí, pessoal, beleza? Hunters, Alfa na área, bora falar um pouco sobre a trilogia que já vazou. Tá quase um monte de gente aí jogando na Austrália e na Nova Zelândia? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Pessoal, é o seguinte. Vazou. Antes eu quero pedir para vocês aquela força no canal, com like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. O problema é o seguinte. A trilogia do GTA. Ontem eu trouxe para vocês um vídeo falando que a Rockstar garantiu que, primeiro, o horário da Sony, a PSN, estava errado. Pelo cronômetro da Sony, no PS5, o horário, o jogo seria liberado, tanto o GTA San Andreas, como o Vice City, como o GTA 3, remasterizado a trilogia definitiva a partir da meia-noite. Certo? E parece que vai ser isso mesmo. Por mais que eu já falei para vocês aí que vai ter live no canal amanhã, né? Primeiro tem live 4 e meia da manhã, live de atualização do GTA Online e depois tem uma live na sequência por volta de 11 e meia, que seria a live da trilogia. Porém, já vazou o pessoal da Austrália, da Nova Zelândia e já estão jogando a trilogia. Isso, primeiro ponto, é muito chato isso acontecer, porque a Rockstar disse que isso não iria acontecer. Então, fica aqui o protesto. A segunda coisa é o seguinte. A gameplay que o pessoal está fazendo aí. Pessoal, eu não joguei nenhum dos três jogos. Não joguei. Para mim vai ser novidade a história. Mas eu imagino, para quem já jogou o jogo, que é fã, legal, beleza, vai jogar. Vai ter uma grande decepção aí. Por quê? Os gráficos não estão bons. Para mim, a grosso modo vendo o jogo, eles estão. O jogo está escuro. Aí vocês estão vendo um print. Beleza, um print é uma coisa, você trabalhar uma foto. A Rockstar publicou várias fotos, né? Publicou várias fotos do jogo. Dos três jogos, né? É o que a gente tinha. E teve uma publicação, uma pequena gameplay do lançamento. Que mostravam a melhoria e tudo mais. Mas pelo que eu estou vendo até agora, pelo que eu vi, pessoal. É decepcionante. É muito decepcionante mesmo. No meu caso, que não jogou. Eu fico imaginando. Como eu não joguei e outras pessoas que não jogaram. Para nós, vai parecer um jogo antigão. Por mais que tenha uma melhoria de luz, de cor. Vai parecer um jogo bem antigo. Bem antigo. Enfim. Vamos ver o que vai dar. Por favor, comenta nesse vídeo aqui. É um vídeo curto para falar sobre isso. Eu fiquei muito pé da vida, né? Porque você gasta 300 reais numa... Não gaste. Não gaste. Não gaste. Tudo bem. Eu gastei 300 reais num jogo. A Game Pass... Você vai poder jogar aqui na Game Pass, né? Ou San Andreas. Mas no Playstation 5 eu gastei os 300 reais lá. Não estou nem preocupado muito se a qualidade do jogo, para mim, vai ser boa ou não. Porque vai ser uma experiência pela primeira vez. Então, eu devo gostar da live até. Devo gostar. Eu acho que vocês também, né? Agora, você... Para mim... É o pessoal lançar antes. Isso aí é horrível. Agora... Para vocês que compraram o jogo... Já jogou, pode ficar meio decepcionado. Para quem não comprou... Eu recomendo que, por enquanto, não compra, não. Eu vou jogar... Vou jogar os três jogos, né? Amanhã em live. E aí eu falo para vocês, né? Agora eu estou até na dúvida. Porque se chegar... Se começar a live... Se a Playstation ficar liberada à meia-noite... Rockstar disse que não. Que o horário estava errado. Ficar liberado à meia-noite... De repente eu vou começar a live meia-noite, ok? Aí a gente já emenda a live de atualização... 4h30 da manhã do GT Online. Fechou? Pessoal... Comenta... Por favor... Compartilha esse vídeo. Outra coisa... Tem glitch que voltou a funcionar. Eu vou deixar para vocês... O glitch que voltou a funcionar. O link... No canal Hunters... Nesse canal aqui, né? Já está funcionando. Mas eu vou publicar um vídeo novo também no canal HuntersClan2. Se você não for inscrito no canal HuntersClan2... Se inscreve lá... E ative o sininho para receber notificações lá também. E não perder nenhum vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho